1, 2, 3, 4 A barriga descende, aquela coisa é diferente É como se eu fosse um toque Eu fosse do paraíso Muita gente vai dizer Que eu não sei rimar Eu sou uma garota E talvez isso implica em alguma coisa Mas na verdade o que eu quero dizer É que você sabe Que o seu toque é o paraíso A sua cor é a vontade Baby, você sabe muito bem mais O que eu quero que você faça Quando a noite cai É que eu quero que você faça Promising You hold me down Yeah This, that shit You can't deny This, that shit You feel inside This, our life Late nights in the city Closing out Burning this bitch To the ground To the ground Oh, well Before we got tonight Let's do this right Let's do this right Let's go to paradise This shit feel like Really nice This shit make me feel alive I feel like we're in paradise 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 Mas eu sinto em você O paraíso Não sei o que eu quero dizer Quando eu sinto em você When you're right Come on Come on Come on Come on One more hit And we can't fly Paradise Paradise